Eu quero o pé, eu sou o pé, e a sua boca fala? Pé, é a tua? Eu quero? Eu vou falar. Eu quero o pé, eu quero o pé, eu quero o pé. Eu quero o pé, eu quero o pé. Estou em casa sobre, chão, a água, gostei de falar mais, uma coisa pra nós hoje. 7. Se inscreva no canal. 7. 6. 7. 8. 9. 8. 10. 13. 14. 18. 20. 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